Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal Só porque olho na braça e olho na plantição Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal Só porque olho na braça e olho na plantição Olhou na braça e se deu mal a mulher de pó Virou um resultado de sal Olha aí que você vai ver Ela ficou assim Assim Joga fora a tristeza Chega bem, mostra nunca mais Vindo o dedo pra Jesus Só não pode olhar pra ela pra lá Olhou na braça Se viu mal a mulher de pó Virou um resultado de sal Olhe pra mim e você vai ver Ela ficou assim Assim Teu coração E enamorado Eu te quero indignado Igual Eu te quero indignado T E se derrubar a mulher de nós Virou uma espátula de sal Olhe pra mim e você vai ver Ela ficou assim Assim Joga fora a tristeza Diga Deus nunca mais Vem correndo pra Jesus E se derrubar a mulher de nós Virou uma espátula de sal Olhe pra mim e você vai ver Ela ficou assim Assim Virou uma espátula de sal 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 Obrigado.